Renascimento, artes visuais. Professor doutor Alfredo Boulos Jr. Você conhece esses personagens? As tartarugas ninja fazem enorme sucesso em HQs, TV, cinema e games. Sabe o nome de cada uma delas? Por que será que tem nomes de artistas do Renascimento italiano? Por que o nome Renascimento? Renascimento italiano foi um movimento cultural dos séculos XIV, XV e XVI que teve como berço cidades italianas como Florença. Os renascentistas julgavam que a Idade Média tinha sido uma época de obscurantismo, então buscaram inspiração nas obras dos antigos gregos e romanos para criarem as suas obras e chamaram essa renovação cultural de Renascimento. Para os renascentistas, o ser humano é a medida de todas as coisas e possui enorme capacidade criadora. Na época, comerciantes, banqueiros e príncipes quiseram construir novas imagens de si mesmos, por isso pagaram artistas para pintá-los. Esses patrocinadores da arte eram chamados de mecenas. Artistas do Renascimento Giotto di Bondone Giotto di Bondone foi o primeiro grande mestre do Renascimento na pintura. Ele usou seus pincéis e tintas para valorizar o ser humano e humanizar suas personagens, e conferiu individualidade a elas, pintando-as com expressões que as mostram tristes, alegres, agitadas, serenas. Além disso, pintou-as com originalidade e realismo, o que agradou muito as pessoas de seu tempo. Sandro Botticelli Botticelli nasceu em Florença e, quando adulto, passou a trabalhar para a família Médici, ricos banqueiros e conhecidos mecenas. E foi nessa época que ele pintou A Primavera, uma de suas obras mais famosas. No alto, vemos um cupido disparando setas que acendem o amor. Ao centro, de branco e vermelho, está Vênus, a deusa romana do amor. À esquerda, as três graças, cada uma delas representando uma ação, doar, receber e devolver. Botticelli mesclou mitologia grega com cristianismo. Suas madonas e suas deusas gregas apresentam a mesma leveza e graça. Leonardo da Vinci Curioso e incansável, Leonardo estudou geometria, desenho, anatomia e concebeu edifícios, carros com canhões, submarinos e metralhadoras. E a partir do voo das aves, a máquina de voar. Além disso, Leonardo é autor de Mona Lisa, a pintura mais famosa do Ocidente. Da Vinci usava com propriedade as técnicas de pintura desenvolvidas à época. Distribuía pelo quadro uma neblina, criando um ambiente de mistério que reforçava as características psicológicas de seus personagens. Deixava indefinidos os contornos e recortava superfícies banhadas pela luz. Com isso, conferia maior realismo às figuras e maior unidade à obra. O pintor definia um ponto de fuga no quadro e traçava linhas que convergiam para esse ponto. Assim, quanto mais próximas as figuras estavam do ponto de fuga, menor devia ser o tamanho delas. Uma das principais obras de Da Vinci é A Última Ceia. Nela, Jesus, ao centro, anuncia aos doze discípulos que será traído por um deles. Da Vinci sugere a reação de cada discípulo. Eles parecem alvoroçados com a notícia, o que contrasta com a serenidade de Jesus. Michelangelo 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 pintou centenas de imagens sobre episódios da Bíblia como juízo final. Michelangelo pintou veias, músculos e ossos e mostrou a tensão entre corpo e espírito, como vemos na cena da criação. Pela forma extraordinária como representou o corpo humano, Michelangelo é conhecido como poeta do corpo. Rafael Sanzio Rafael representou uma síntese entre o racionalismo de Leonardo e a dramaticidade de Michelangelo. Jovem ainda foi contratado para pintar afrescos e painéis em igrejas. Depois se mudou para Florença e desenvolveu um estilo próprio marcado pela harmonia, serenidade e um grande domínio técnico. Por isso, foi pintor oficial de poderosos mecenas, a exemplo do Papa Júlio II. que o contratou para pintar afrescos no Palácio do Vaticano. Rafael pintou a Escola de Atenas, obra majestosa, harmônica, com grande força rítmica. Nela, ele combina o equilíbrio do conjunto com a emoção de suas personagens, entre elas os filósofos gregos Platão e Aristóteles. Esta obra ajuda a explicar por que Rafael é chamado de Mestre das Emoções Medidas. Agora, uma pergunta. Gostou de apreciar as obras destes artistas extraordinários? Gostou de apreciar as obras destes artistas?